Natacha, Natacha Oliveira, Natacha Oliveira Oi, pois não? Bom dia, meu nome é Kaique, não é Natacha? Ah, é, que pra mim aqui tá como Natacha, então desculpa O senhor pode me acompanhar, por favor? Pode me dar o seu documento de identidade, por favor? Vou fazer o seu cadastro, tá bom? Acho que você me deu o documento errado Aqui tá Natacha Então, é porque eu sou trans, então ainda não mudei meu nome É o que que o senhor é? Desculpa, é trans ou o que? Eu sou trans É, quer dizer, trans, travesti, desculpa, eu não entendo Por aí, eu faço tratamento hormonal E tô no processo pra mudar o meu nome Tá, olha só, vamos fazer o seguinte Eu vou usar o nome que tá aqui no seu documento Tá bom Tá bom? Qualquer coisa lá, o senhor se informa com a... Se informa melhor com a enfermeira, com o autor Eu posso te fazer uma pergunta discreta? Posso? Vamos lá O que que sua mãe acha disso? Você é tão novo Nova Que eu não sei nem como te chamar Desculpa, tá? Mas é porque eu acho tão estranho Nada vai tratar Mas se fosse um filho meu, uma filha minha Eu, sinceramente, não aceitava não Mas, enfim, né? Porque pra mim é assim Nasceu mulher, mulher Nasceu bom, homem, homem Entendeu? Enfim, eu tô fazendo seu cadastro E no dia da consulta Eles vão te chamar pelo nome que tá aqui Não adianta você insistir que eu não vou trocar É o seu nome que tá aqui, tá? Na identidade Tô colocando E lá depois eu converso com eles Sei lá se vai haver outras consultas Converso que não quer ser chamado de tal nome Prefere ser chamado de Caíque Mas, infelizmente, tô seguindo regras As regras são essas, tá bom? Sou uma mulher transexual Identificada como travesti pela sociedade Portanto, eu sou uma travesti Você passa a ser um homem E o sistema não aceita homens fazendo exames ginecológicos Então, onde é que tá o problema? Tá no homem ou tá no sistema? A gente precisa só de sensibilidade Só isso As pessoas precisam ser mais sensíveis Às vezes perguntam Nossa, quando que começou isso, sabe? E as pessoas não acreditam que isso venha da infância Que tenha nascido assim, por exemplo Ou seja, a gente não tem trans nas escolas Em função da autofobia Tudo isso é sintoma do não direito à identidade Qualquer pessoa pode exigir ser chamada Pelo nome a qual ela se sente melhor Qual o objetivo disso? É poder dar acesso à saúde A identidade é a sua própria existência, né? A identidade é como você se coloca no mundo Como você é reconhecido no mundo Então, não é algo que dá pra deixar pra depois É questão do médico olhar pra aquele ser humano Com as peculiaridades dele Com a singularidade dele E dar um tratamento De acordo Eu poderia viver A minha masculinidade com o peito Tranquilamente Se a sociedade não me cobrasse tanto As meninas da escola falavam Ah, porque eu beijei o fulano Ah, porque eu beijei o garoto tal Porque eu beijei não sei quem E eu nunca tinha beijado ninguém ainda E eu falava, nossa E alguém falava assim Ah, e o fulaninho? Não sei o que Eu vi vocês conversando Conversando com o fulano E aí, beijou? E aí eu ficava pensando Eu pensava Não, mas eu não beijei Mas se eu falar que não beijei Elas vão achar que eu sou estranho Aí eu falava Ah, beijei E aí como foi? Ah, foi incrível Reventava toda uma história Enfim Isso foi bem Foi bem ruim, assim, pra mim Porque eu me forcei Não só com esse cara Mas com outros meninos Inclusive Porque aí também tinha uma cobrança Dentro da igreja Das meninas já com 16, 17 Procurando um namorado Se apaixonando por garotos E eu não me apaixonava por nenhum E eu falava Gente, tem alguma coisa errada comigo, né? Eu até pensava Que quando eu tivesse meus 35 Eu ia morar sozinho E ia viver só Ia trabalhar Teve uma casa Um apartamento Sei lá Ia morar em algum lugar Ia viver sozinho Minha mãe falava Ah, não fala bobagem Não fala bobagem Você vai casar Você vai ter seu marido Você vai ter filhos E não sei o que E isso me dava extremo pavor De pensar que eu teria Essa obrigação De me casar com um homem Ter filhos E ser uma dona de casa Eu falava Puta, eu não quero isso Não é uma coisa Não é uma opção Igual quando falam de sexualidade Sabe? A identidade de gênero Eu me identifico desde a infância Assim, sabe? Nas brincadeiras mesmo Os brinquedos Então minha família Me dava a liberdade de escolher O que eu queria brincar E tal Eu sempre era o carrinho Era o skate Era o violão E tal E a minha família Me incentivava Minha tia era professora Então eu brincava com os moleques Na rua Empinava pipa E tudo mais Então era bem tranquilo Pra mim Foi um menino Que brinquei muito na infância Eu tenho muita saudade Da minha infância Porque na minha infância Foi o momento Que eu mais pude ser O menino que eu era Porque eu não tinha Essas coisas De menino e menina Então eu jogava bola Soltava pipa Andava de rolemã Jogava pedra na janela Tocava campainha Saia correndo Então eu era um menino Muito feliz Eu curti muito A minha infância Tinha os momentos da infância Que eram complicados Como eu já tinha Um irmão mais velho E ela percebeu Que nada em mim Se modificava Ela queria saber Como assim Que esse menino Não fica mais forte A voz dele Não engrossa Nem nada Aí ela foi Buscando as minhas coisas E ela percebeu Que eu estava Já tomando hormônio Porque eu comecei A me hormonizar Muito cedo Eu comecei a estudar Muito cedo Na escola técnica Federal do Amazonas E eu fiz Química lá Exatamente por causa disso Porque eu não queria ter Essa aparência masculina Aí eu comecei A pesquisar Sobre hormônios Sou uma mulher transexual Identificada Como travesti Pela sociedade Portanto eu sou uma travesti Vinda Da escola de formação De marinheiros Em Pernambuco Eu sou militar Sou segundo sargento Da Marinha do Brasil Nativa Sou casada há seis anos Com um homem cis Um homem cisgênero Como queira Que acaba Infelizmente sendo exposto A mesma transfobia Que me alcança No dia a dia E a gente tem tido Algumas dificuldades Para enfrentar A sociedade Mesmo quanto Um casal heterossexual Monogâmico Em um relacionamento Fechado Que as pessoas Ainda têm a ideia De que travesti Transexual Só serve Para realizar fetiche Ou que somos Transmissoras em potencial Vetoras de ISTs HIV e AIDS E quando surge Um homem Dentro da sociedade Machista Que admite o relacionamento Que admite a possibilidade De se relacionar Com uma travesti Ele diz para a sociedade Que o meu corpo É elegível E é possível De ter um relacionamento Estável Antes de mais nada Mas infelizmente A gente ainda vê Que somos uma minoria Minoria de travestis Transexuais Que tem um parceiro Que tem um companheiro Que está disposto A abrir mão Dos seus privilégios Para estar se expondo A essa transfobia A verdade é você conseguir De uma forma bem Vamos chamar de natural Sair desse enquadramento Mesmo que não seja consciente Às vezes você é criativo Mas não tem consciência O que as pessoas trans Tem feito Ao longo dessas décadas De não acesso à educação Para acessar Os outros serviços sociais Tem criado Seus próprios recursos Então é uma questão Muito prática As pessoas trans Se auto-medicam As pessoas trans Elas Criam suas próprias Oportunidades de trabalho Porque não encontram Na sociedade Cicentrada Cissexista Transfóbica Oportunidade De acesso À saúde Porque são excluídas Primeiramente Porque não tem O seu nome reconhecido No sistema de saúde São maltratados Então elas Se injetam Silicone Industrial A gente Se indica Hormônios Indica remédios Porque não há Uma confiança Nos profissionais De saúde E é por acaso Não Porque as pessoas São maltratadas Eu vou recorrer Quem me maltrata Não São questões Que vão pegando Contra a lógica E contra a ciência E contra o que é bom Para as pessoas De fato Porque discutir gênero Na escola Não é discutir Só travesti É discutir A questão da mulher Dos direitos da mulher Dos papel da mulher Na sociedade Se ela pode trabalhar Se ela tem que ser Dona de casa Isso é discutir gênero A identidade É a sua própria existência A identidade Como você se coloca No mundo Como você é reconhecido No mundo Então Não é algo Que dá para deixar Para depois Tem muitos casos De pessoas trans Que eu respeito muito Que são pessoas Que se identificam E conseguem Se assumir Sair do armário Que a gente brinca Com muito mais idade E tudo mais Então elas passam Por situações Muito complicadas Durante a vida toda Até o processo Que tem esse boom Esse start Nós tomamos Testosterona Nós temos útero Ovário Trompas E assim Isso pode causar Algum problema E os meninos Não vão ao ginecologista Por essa questão Porque Primeiro que Até para a mulher Você chega ao médico Primeira coisa que ele pergunta É quanto tempo Você tem relação E a relação que ele pensa Dentro da ginecologia É penetração E a maioria dos homens trans Não tem Não são penetração Não vou dizer que todos não Mas a maioria não Então é uma coisa Que não é procurada A gente não procura ginecologista Eu fui acompanhar Esse homem trans Numa emergência Que ele estava sentindo fortes dores Na virilha Entrou No consultório médico E o médico Então Qual que é o seu problema? Ah, estou com dor na virilha Aí quando o médico pegou a ficha Que começou a ler Viu que ele era uma pessoa trans O médico mandou ele para o CRT Ele não estava lá para fazer nada Do processo transexualizador dele Ele não estava lá para tomar hormônio Ele não foi lá para ver Uma cirurgia Ele não foi para fazer isso Ele foi para fazer um exame Para se consultar Porque ele estava sentindo Uma dor na virilha Assim, eu estava fazendo uma comparação Já que o SUS O Sistema Único de Saúde É guiado por dois princípios O da humanização e da integralidade As pessoas trans Deveriam ser atendidas dentro dessa lógica Uma lógica de que a gente deve atender As pessoas de forma humana De forma digna E deve considerá-la como um ser humano integral Não só como uma pessoa dentro de um seriódico E esse atendimento básico Às vezes não é satisfatório Quando a gente se depara, por exemplo Com uma atendente A primeira pessoa ali da entrada Que faz o primeiro atendimento Que não respeita o uso do nome social Da população trans Então isso já é um dos principais fatores Que nós identificamos De exclusão da nossa população E aí quando a gente vai fazer conversa Com as pessoas Ela diz Mas as pessoas trans não acessam o serviço de saúde E eu devolvo para ela Dizendo que a pergunta deveria ser Por que elas não estão acessando o serviço? Porque a população não sabe Não tem empoderamento Sobre esses dispositivos Esses decretos Qualquer pessoa Pode exigir ser chamada Pelo nome ao qual Ela se sente melhor Com o objetivo disso É poder dar acesso à saúde Para que essas pessoas Por causa de um nome social De repente que não é chamado Ou um nome que a exervergonha Não procurassem serviço de saúde Como no meu caso Eu sofri um AVC Eu só precisei De um De um De um De um Neuro Só isso Eu não preciso de um médico Que seja Neuro Neurologista Para pessoas trans Aí eu falei Não cara Eu estou aqui por um objetivo Que era para fazer esterectomia Aí quando eu entrei no banheiro Onde as mulheres se trocavam Cara Era uma coisa que para mim Não era normal Não era natural Sei lá se natural existe Mas não era uma coisa Que era para mim As mulheres estavam peladas Conversando Como se estivessem Em uma sala de estar Cheguei Era para internar Às 11 da manhã No domingo Eu fui no sábado à noite Aí fiquei lá Na casa de uma amiga Aí 7 horas da manhã Fui para o hospital Sentei lá Aí chegou a hora da internação A mulher falou assim Não tem ninguém com esse nome Aqui não Para operar Nossa mano Não saio daqui com teta Só saio daqui sem teta E ali eu fiquei Aí eu passei a noite inteira Assim Operei na segunda E aí sim Aí foi o meu gol de placa Nossa Só de lembrar Cara Foi Eu nunca tinha entrado no mar Sem camisa Nunca tinha Sempre na praia com camiseta Era muito ruim E aí cara Chegou o dia De eu entrar no mar Mano Você não tem noção Você não tem noção Quando eu Tirei a camisa Assim E olhei para o mar Assim E fui entrando Cara Eu parecia Sabe aquelas crianças Eu pulava Eu gritava As pessoas Não entendiam o que estava acontecendo Porque eu gritava Eu gritava Caraca E batia na água E batia na água assim E pulava E gritava E chorava E chorava E chorava E deitei na areia E rolei na areia Cara Porque Naquele momento Eu estava livre Da minhas amarras Livre dos meus constrangimentos Livre de tudo Eu poderia viver A minha masculinidade Com o peito Tranquilamente Se a sociedade Não me cobrasse Tanto Eles são muito curiosos Então quando você vai lá Eles tentam te estudar De todas as maneiras Tipo Eu estou com dor No braço Por exemplo Vamos atender o braço Sabe Tipo Que eu não estou ali Para tirar as curiosidades dela Estou ali Para ser atendido E estou passando mal Muitas vezes A pessoa não sabe Dos seus direitos E se acanha Se acovarda E fica com medo Né Ah vai chamar a polícia Ah não sei o que Então É A gente precisa Isso vale para a questão de saúde O atendimento Esses dias eu tive Na casa florescer Ah aqui a gente não atende trans Vai lá para o HC Gente É dor de ouvido Né Então assim E é do lado da florescer Aí eu falei para elas Vocês têm que chegar lá E falar Vou ser atendida sim Entende Você não pode deixar Isso não pode acontecer É algo que é ilegal É contra a lei Né A pessoa que está ali atendendo O mesmo médico Ou seja lá quem for Não pode selecionar Quem ele atende ou não Qual é o ser humano Que vale mais que o outro Burocraticamente Né Para o sistema Você passa a ser Um homem E o sistema Não aceita Homens fazendo exames ginecológicos Então onde é que está o problema Está no homem ou está no sistema Está no sistema O primeiro que a gente precisa entender É que Ginecologista não é médico para mulher Ginecologista é um médico especialista Em útero, ovários, vaginas, trompas Nesse sistema reprodutor Meu, eu tive dois AVCs em 2006 Porque eu queria muito essa barba Eu queria muito essa voz Essa voz ainda não mudou tanto Mas vai mudar Vou fazer fono agora Eu queria muito essa ansiedade de ter o que eu precisar A sociedade queria que eu tivesse Para poder ser respeitado E eu comecei a comprar clandestinamente Em quatro semanas eu tomei quatro ampulas Uma ampula de hidrotestômico por semana Era para tomar cada 21 dias O que aconteceu comigo? Um AVC Passou uma semana, outro AVC Fiquei todo torto, cara E aí, cara, eu falei Putz, eu podia ter morrido E é o que eu falo para os meninos Está difícil? Mas vamos à luta, cara Vamos procurar profissionais Vamos bater na porta do ministério Vamos no SUS Vamos procurar Porque, assim O que a gente vai ter Se a gente continuar Nessa vibe São meninos morrendo É questão do médico olhar para aquele ser humano Com as peculiaridades dele Com a singularidade dele E dar um tratamento De acordo Ah, eu acredito, assim Que os profissionais de saúde Deveriam buscar, assim Conversar com a gente Porque é nada melhor do que a gente Para falar do nosso corpo, sabe? Eu acredito que tem que haver Essa aproximação da gente, sabe? De oportunidade de emprego Oportunidade de saúde Todo mundo tem direito à saúde Todo mundo tem direito, assim Na teoria, na educação, à saúde Então acredito que a gente não está pedindo Nada além disso, sabe? Um direito que todo mundo tem A gente também envelhece A gente também tem outros problemas de saúde É importante pensar também no psicológico, sabe? A gente fica abalado com as coisas que acontecem Não é normal, sabe? Não é uma aula muito difícil de ser dada É uma questão de mostrar a humanidade E de dizer trata igual E fazer com que as pessoas trans se sintam E a gente vai sobrevivendo Mas hoje eu sou um cara muito feliz Eu tenho uma filha maravilhosa Tenho uma neta maravilhosa Tenho uma outra neta agora Que é filha da minha irmã Que eu criei Então é minha neta também Tenho uma mulher que eu estou apaixonado Que vai ter neném por agora Se ela me ligar daqui a pouco Eu vou ter que correr E assim, eu estou muito feliz, cara Eu estou me sentindo plenamente feliz Eu costumo perguntar às pessoas Quem é que tem uma amiga travesti Quem é que tem um amigo homem trans Que convive no seu dia a dia Porque hoje está em voga, né? Falar sobre transexualidade Sobre travestilidade A gente vê muitas publicações falando A gente vê a mídia falando A gente vê o novela falando Mas de fato, quando a gente vai para o dia a dia A visibilidade por si só não está sendo suficiente Para dar conta das violações que a gente vive Então a visibilidade, ela é muito importante Mas de que forma que essa visibilidade Está sendo vista pelas pessoas Que estão fora da possibilidade de ver esse documentário De estar fora da militância Para o senso comum Porque é o senso comum que tem grande resistência Na hora de discutir as nossas questões Então eu acredito que a visibilidade Ela é muito importante Ela é necessária para a gente trazer um outro olhar Sobre quem somos principalmente Mas ela também precisa estar aliada A exemplos positivos De conquistas e de ocupação de espaços Que antes nos eram negados Então falar sobre visibilidade trans É falar sobre corpos Sobre pessoas que estavam totalmente fora Da possibilidade de existir Mas que hoje já se reconhecem Enquanto pessoas que podem acessar um serviço de saúde Minimamente E ter um atendimento humanizado Como todo mundo espera que seja Kaique Oliveira Oi, bom dia, Kaique Nunca eu posso te ajudar? Não, gostaria de marcar uma consulta Ok, me acompanha, por favor Bom dia, Kaique Você gostaria de consulta por que mesmo? Então, em doce Em tecnologista Me empresta a sua identidade Eu vou estar fazendo primeiro o seu cadastro, tá? Vou estar te ajudando com o clínico Porque ele vai fazer os encaminhamentos Para as especialidades e o SISREG A sua equipe é essa mesma A qual eu estou A Poena Eu sou a Regina Agente de saúde Sou a gente também A gente responsável Pela parte onde você mora E breve estarei passando na sua residência Só para confirmar Para a gente finalizar esse cadastro, tá bom? Eu tenho atendimento para amanhã Você está disponível amanhã na parte da manhã? Pode ser o horário das nove? Pode Ok Pronto, que aí Já finalizei esse seu cartãozinho, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida É só voltar e nos procurar Ok, muito obrigada Bom dia Ok, muito obrigada Obrigado.